Tem uns dias Que eu acordo Pensando e querendo saber De onde vem O nosso impulso De sondar o espaço A começar pelas sombras Sob as estrelas E de pensar Que eram os deuses Astronaldas E que se pode voar Sozinho até as estrelas Ou antes dos tempos Conhecidos Conhecidos Vieram os deuses De outras galáxias Ou de um planeta De possibilidades Impossíveis E de pensar Que não somos Os primeiros terrestres Pois nós herdamos Uma herança cósmica Errarei Errarei Humanoeste Errarei Errarei Humanoeste Nem deuses Nem astronautas Eram os deuses Astronautas Nem deuses Nem deuses Nem deuses Astronautas Eram os deuses Eram os deuses Astronautas 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 Eram os deuses 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 Erraré, erraré Erraré, erraré O humano é este Nem deuses Nem astronautas Eram os deuses Astronautas Erraré 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 O humano é este A começar pela sombra Sobre as estrelas E de pensar que eram os deuses Astronautas E que se pode voar sozinho Até as estrelas Ou antes dos tempos Conhecidos Conhecidos Vieram os deuses De outras Galáxias Ou de um planeta De possibilidades Impossíveis E de pensar Que não somos os primeiros terrestres Pois nós herdamos Uma herança cósmica Erraré 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 O humano é este Erraré 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 O humano é este Erraré 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 O humano é este Erraré Error O Haush het